Salgão da entrada, dá pra eu sair? Tá trancada, ok. Tem um mapa, marcando ali embaixo, e tem uma coisa escrita. Ele que não é corajoso o suficiente para encarar o abismo, não é corajoso o suficiente para encarar a si mesmo. A verdade só pode ser aprendida marchando em frente. Sigo o mapa, há uma carta e uma chave. Ah, mas aí é memes, né? Putz, já tinha passado para esse lugar todo, mas aí você estraga a minha vida, né? Peguei a chave do saguão do hospital. Ah, agora eu consigo sair, yes! Olha a Laura! Nossa, eu odeio corredor estreito, ainda mais nesse jogo. Ai. Ah, mano, legal! Mas eu não vou sair agora, não. Eu quero dar uma... Uma olhadinha, se dá pra entrar em mais algum lugar. Tá, eu saí por aqui, eu acho que ele não vai deixar eu voltar, né? Não tentei entrar aqui. Acho que não vai deixar. Opa! Nossa, fez barulho diferente, achei que abria. Eu vou tentar voltar aqui, mas eu acho que ele não vai deixar. Não. Vou tentar apertar. Não é? Ah, mano, triste. Eu queria tentar dar uma olhada lá em cima, né? Mas, nossa, essa cena com pirâmide foi muito boa, né? Vamos embora, meu povo. Saímos do hospital. Cancine, cancine. Tá. Laura fugiu pra algum lugar, não me diga. Essa menina, eu não tô gostando. Mano, essa Laura aí, tá muito a Cheryl, né? Tá muito me levando pra um mau caminho, literalmente. Vou encontrar a Mary, a única coisa na qual ainda tem esperança. Ok. Mano, as luzes, tá muito bonito, né? E tá de noite. Por que que aqui está redondo? Eu já vim aqui. Eu tenho que vir aqui também. Ah, aqui tá redondo porque é o hospital. Der. Nossa, quantos milhares de bichos que vai ter no caminho? Quantos 99 bichos vão ter no caminho, vocês acham? Já tem. Ah, tem que fermer. Pois ela vai ficar bem feliz aí sozinha. Porque eu não vou nem conversar com essas minas, não. Como é que entra aqui? É pela escada, né? Por que... Por que que tá uma câmera desse jeito? Se tem alguma coisa que dá pra eu interagir, é só pelo meme. Que a câmera tá aqui. Assim, pelo meme, né? Não dá pra voltar por aqui? Ai, você me lascou, né? E agora? Ainda bem que não dá pra ir pra floresta também. Deus me livre. Pior que vai ter enfermeira aqui ainda. Por que que ele tá olhando? Ah, tá. Tem munição aqui. Dá pra passar aqui, não dá não? Não? Tem algum lugar que dá pra passar aqui que eu consigo... Tentar entrar no caminhão, né? A enfermeira tá muito feliz aqui. Nossa, tem 28 enfermeiras aqui, né? Eu vou dar a volta por aqui, então. Se eu conseguir. Eu acho que é por aqui mesmo. Tem 55 enfermeiras. Nossa, mas tem... Nossa, olha isso. Ai, fica na boa, hein? Olha isso, quanto de enfermeira que tem. Nossa, que terror. Não dá pra ver nada. É por aqui mesmo. Meu Deus. Ah, tá. Eu sou a maior burra, né? Ai, ai. Não sei se eu gosto muito, não. Mas se pá... É por aqui mesmo. Tá cheio... Como tá cheio de inimigo aqui, certeza. O que é isso? Meu Deus, eu quero isso! Não sei se eu quero, não. Porque as enfermeiras vão vir aqui. Por que que eu peguei munição de rifle? Ah, mano. Essa aqui eu vou matar... Essa eu vou matar porque tem munição aqui. Eu quero essa munição. Essa eu vou matar porque é melhor do que ficar desviando dela. Na verdade, é mais inteligente desviar, né? É, mas... É, mas... Tá. Cacete, que susto. Ai, 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 ai. Pega aí, pega. Pega logo, antes que ela venha. Pega logo. Por que o jogo tá me dando tanta coisa? Aqui, tecnicamente, não dá pra eu ir. Mas... É, não dá mesmo. Não dá, né? Mas... Eu tô até a vesga já nessa escuridão. É pra cá que eu tenho que ir. Aparentemente sim, né? O que é isso? Dá pra subir aqui. Será que é... É ali mesmo. Deixa eu só ver se não tem nada pra esse lado aqui. Ó. Tá vendo, ó? Porque senão eu faleço. Bom, eu acho que eu peguei tudo. Não, tem mais coisa aqui, ó. Nossa. A Toshika que habita em mim, habita em vocês também. De ficar procurando as coisas, ó. Que delícia. Eu tenho tanta munição que chega a ser triste. Pra quem eu for enfrentar. A única coisa que eu fiquei cabreira... Nossa, a escola é aqui. Seems like, né? A única coisa que eu fiquei cabreira... É que... Eu achei munição de rifle. E eu não achei o rifle. Ainda. Isso me deixa um pouco chateada. Porque eu quero muito um rifle. Eu tô bem, moça-feira. Tô bem. Melhor agora que a senhorita chegou aí. Tô buena. Tomando já um sustinho de leve, né? Mas tá safe, tá safe. Ah, que coisa boa que eu tenho que ir aqui, né? É claro, né? Deixa eu ver se minha arma tá carregada, tá, né? Tá. Eu não sei se eu quero ir correndo. Dá pra eu descer aqui, aparentemente? Não. Acho que não, né? Ele me bate? Ele me bate? Ele me bate? Eu que eu não quero descobrir, né? Onde que eu tô? Ah, o trailer, né? Que eu vim naquela hora. Peraí que tinha um... Ah, tá. Aqui. O trailer que eu vim aqui. Ali tem lugar pra salvar. Eu tô achando muita munição. Achei que era um bagulho pra pegar. Tá. Eu marquei... Eu marquei de preto, que tem uma carta ali no restaurante mexicano. E tem uma chave lá no Sanity Historical Society. Acho que é lá em cima. Porque eu tava, tipo assim, eu tava bem aqui e tive que dar essa volta inteira pra isso, né? Não, isso aqui é outra coisa, tá? Let's go. Não dá pra... Eu preciso entrar aqui, mas não tá deixando eu entrar... Será que é pelo lado? Tipo assim, tá mandando eu entrar aqui. Ou a carta tá por aqui, no caso. Deixa eu ver. Se não tem um negócio de correio aqui. Tá exatamente aqui onde eu tô indo. Ah, tá ali, ó. Meu Deus, eu gritei. Tá aqui, ó. Yes! Yes! Pega... Chave inglesa. Ou talvez você seja um tolo. A verdade geralmente trai as pessoas. Uma parte daquele abismo está na velha sociedade. A chave para a sociedade está no parque, aos pés da mulher rezando. Dentro do chão. Dentro de uma caixa. Para abrir, eu preciso de uma chave. Meu paciente a enterrou aqui. Fiquei sabendo, mas não fiz nada. Me incomodou ter algo tão perto. Não estava procurando pela verdade. Estava procurando por tranquilidade. Também vi aquela coisa fugir, mas o museu foi lacrado. Também. Agora ninguém ouça aproximar daquele lugar. Se você ainda não deseja parar, James, reza o senhor para ter piedade. Essa é a alma eterna. Ontem. Na hora que eu estava jogando. Que eu estava aqui no Rosewater. Tinha uma estátua e atrás tinha um montinho de terra. Eu até falei, gente, tem um negócio aqui, mas não consigo mexer. É, descoberto, né? Qual que era o meme, né? Descobri o meme. Será que eu tenho que passar aqui, ó? Espalhar, né? Esse aqui foi o sangue do primeiro monstro que a gente enfrentou. Vou ali salvar, eu acho. Olha que bonitinha. Ela fica paradinha. Aí quando a gente... Calma, eu vou pegar. Calma. Mano, a mina está vindo aqui. Estou só escutando. Quando eu fui jogar Dragon Age pela primeira vez, você tinha que salvar manualmente. Nossa, você perdeu quatro horas, moça-feira. Eu... Vou salvar aqui. Deixa eu dar uma olhada agora. Eu vou ter que... Eu passei aquela hora... Eu vou ter que passar, acho que, por aqui. Por onde está essa linha, é só ir reto, se pá. Mano, eu queria... Acho que é só ir. Não, eu vou ter que virar pra cá. Tchau, viu, filha? É... É aqui? É. Só ir reto. Que que é isso? Nossa, mas... Eu não me assustei. Eu não me assustei. Porque eu fui ler o chat na hora. Porque senão... Eu tinha desmaiado. Olha isso. Que loucura. Muito engraçado esses bichos. Esses bichos aqui do Silent Hill 2... Tem uma história meio macabra por trás. Mas eu não vou falar agora, não. Porque senão vai ficar meio que... O plot twist, infelizmente, eu sei desse jogo. Porque, né? Eu não joguei. Porém, eu assisti gameplay, né? Faz muito tempo. Mas eu sei o plot twist. Eu sei porque os monstros são tudo desse jeito aí. Mas! É muito bom. Safe, 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 safe. Deixa eu recarregar, inclusive. Não, não é isso aqui, não. Nossa, eu tô com muita munição. Tô chica, game place from Brazil. Adoro ficar perambulando aí pra achar as coisas, né? Tinha uma porta aqui que tava falando de ir pro inferno. Talvez ela esteja aberta agora porque está de noite. Porque tem muita enfermeira aqui. Tem muito bicho no geral, né? Deixa eu ver. Essa porta aqui. É, ela tá aberta. Ela não tava aberta quando eu passei a primeira vez. Ela não estava aberta quando eu passei a primeira vez. A moça-feira não tava aqui quando eu falei. Mas essa versão do Silent Hill 2, tipo, com mod gráfico, né? Eles fizeram, tipo, consertaram FOV, consertaram Neblina. Porque é um jogo de PS2, né? É um jogo do começo dos anos 2000. Então... Era meio quadriculadozinho, assim, sabe? Bem... Bem cagadinho. Lógico que pra época era bem bonito, mas era bem cagadinho, né? Os gráficos pra jogar hoje em dia. Aí eu caçando aí pela internet, eu achei essa versão que é muito bonita. Ah, tá. Tem que vir pra cá, ó. Nice. Tem agora... Eu tenho que achar... A mulher... A estátua do... Da mulher rezando. Que tem uma caixa atrás. Essa estátua, tipo assim, eu sei onde tá e eu não sei ao mesmo tempo. Porque... Eu acho que tá... Essa estátua, ela tá lá do outro lado. Se pá. Ela tá ali do outro lado. Porque eu lembro que eu vi essa estátua ontem, quando eu tava jogando, porque eu não passei a primeira vez aqui. Porém... Porém, agora eu não sei se eu vou achar lá... Tá ali do outro lado, no caso. Só vou dar uma olhada se tem um... Tem mais munição e mais coisinha aqui. Se não me engano, a estátua tá pra lá. Eu vou olhar se não tem nada aqui mesmo. Eu vou olhar se não tem nada aqui mesmo. Vamos virar assim, câmera. Que medo. Tem... Ó. Tem coisinha aqui. Nossa, eu tenho muita munição. Tenho muita munição. É agora. Tá. Ó, aqui tem uma estátua, mas não é... Não é da mulher rezando. Aqui é tipo um cavalo, né? Uma mula sem cabeça, né? Digamos assim. Aí agora eu posso seguir aqui. E aí eu vou lá no outro lado. Eu já me perdi, na real. Tá, eu tô saindo. Aí eu tenho que dar a volta agora. É só dar a volta pra cá, tá? Aqui dá pra eu sair? Não. Agora é só contornar tudo. Eu não entro em lugar nenhum. Aí lá do outro lado eu entro. Pelo menos eu dei uma farmadinha boa. Tipo, assim... O jogo ele tá dando bastante munição. Porque tecnicamente tem bastante inimigo na rua. Mas as enfermeiras, o... Aqueles manequins, tudo isso é muito lentinho. Então não tem pra que eu ficar parando pra dar tiro neles. Se eu não... Se fosse tipo... Ah, eu desse tiro e ganhasse alguma coisa. Ganhasse algum item, alguma coisa. Beleza, mas não dá. Então pra que eu vou ficar, né? Acho que é ali a porta. Pra que eu vou ficar matando se não me dá nada, né? Eu só perco, né? Literalmente. Ou vida, dependendo. Ou... Ou tempo mesmo, né? Então não tem pra que. A estátua tá por aqui. Acho que eu tenho que subir aqui. Eu passei. Se vai, é aqui, então. É, acho que é aqui. A estátua tá por aqui. Não vai ter monstro aqui, não? É aqui, ó. É da mulher rezando. Aí é aqui atrás que tinha um montinho de terra que eu lembro que eu vi ontem, ó. Claro que eu quero escavar. Esse jogo é safado. Eu vi isso ontem. Eu queria ter feito isso ontem, ó. O jogo é muito safado. Ah, caixa de metal está trancada com o parafuso. Não posso abrir uma tampa. Se pá, tem que usar a chave inglesa, né? Que eu peguei ali. Mano, olha a qualidade. Como tá bonito, né? Tá bem bonita a qualidade. Uh! Chave de bronze. Nossa, mas parece uma colher. E agora? Tá, eu peguei. Então provavelmente eu tenho que seguir aqui e tenho que ir pra cá, onde também estava marcado no mapa, né? Se pá, é. Mas esse aqui tá incrível mesmo. Esse aqui tá bem bonito. Ó, até a minha sombrinha aqui no chão, que da hora. Tá, eu tenho que entrar. Só ir seguindo. Seguir. Vou seguir desse lado aqui, porque vai ter uma entradinha. Ai, mina, ó. Sem tempo. Ah, o seu AD ali, ó. O seu AD é ótimo. Caramba. Sai, menina. Meu Deus, não era pra eu ter entrado... Tá, é mais pra frente. Ah, o problema é que eles sempre falam em remaster, né? Agora a dona Konami, que é bom. Meu Deus, quanta... Nossa, aqui eu gastei munição com a mina. A dona Konami, que é bom, só engana a gente. É pra eu entrar aqui. Tá fechado. Deixa eu recarregar meu negócio. Esse pai é aqui que eu tenho que entrar, né? Uh! Ai, eu ia falar. Tem alguma coisa pra salvar, por favor? Tchau, 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 tchau.